Boa noite, como você está? Espero que bem. Hoje nós vamos ler mais um salmo. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Amém? Então, ache um lugar confortável, relaxe, esqueça os problemas e se foque aqui na palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela não falha. Salmo 37 Não tem dignos por causa dos que fazem mal, nem tem inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como grama e murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Então, tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também do Senhor e ele te dará os desejos do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia também nele e ele fará com que isso passe. Ele gerará tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente por ele. Não tem dignos por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem, que faz com que os artifícios aconteçam, cessa com raiva e abandona a ira. Não tem dignos de maneira alguma para fazer o mal, porque os praticantes do mal serão cortados fora. Mas aqueles que esperam no Senhor, a darão a terra. Porque ainda por pouco tempo, os perversos não existirão mais. Sim, tu considerarás diligentemente o seu lugar. Ele não a virá mais. Mas os mantos a darão a terra e se delitarão na mudança da paz. O perverso conspira contra o justo e antes sobre ele com seus dentes. O Senhor se rirá dele, pois ele vê que seu dia está chegando. O perverso desempanhou a espada. Acorvou seu águo para derrubar os pobres e necessitados e para matar os que são de conduta reta. Sua espada entrará em seu próprio coração e seus águos serão quebrados. Um pouco que o homem justo tem é melhor do que as liguezes de muitos perversos. Porque os braços dos perversos serão quebrados, mas os ingressos têm os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança será para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo mau. E no dia da fome eles serão satisfeitos, mas os perversos perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos escordeiros, serão consumidos. Na fumaça serão totalmente consumidos. O perverso paga emprestado e não paga novamente, mas a justa mostra a misericórdia e dá. Mas aqueles que forem abençoados por ele perderão a terra. E aqueles que forem amaldiçoados por ele serão cortados fora. Os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor. E ele se deleita no seu caminho. Embora caia e não será completamente derrubado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Eu fui jovem e agora eu sou velha. Ainda assim eu não vi o justo abandonado. Tenho sua semente mendigando o pão. Ele é sempre misericordiosa e empresta. E sua semente é abençoada. Abasta-te do mal e faça o bem e abdá-las para sempre. Porque o Senhor é o juízo e não abandona os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas as sementes do perverso serão cortadas fora. Os justos cederão a terra e abdá-las para sempre. A boca do justo fala sabedoria e sua língua fala de juízo. A lei de seu Deus está no seu coração. Nem ele se espassa escorregará. O perverso observa o justo e busca matá-lo. O Senhor não o deixará em sua mão. Nem o condenará quando for julgado. Espera o Senhor igual do seu caminho. E ele se exaltará para entrar na terra. Tu verás quantos perversos morrem cortados fora. Eu vi o perverso em grande poder expandir-se como uma árvore verde na terra natal. Ainda assim ele passou. E eis que ele não estava. Sim, eu o busquei. Mas ele não pode ser encontrado. Margo homem perfeito e contempla o reto. Pois o fim daquele homem é a paz. Mas os transgressores serão destruídos juntos. O fim dos perversos será cortado fora. Mas a salvação dos justos é do Senhor. Ele é a sua força nos momentos de aflição. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos perversos e os salvará. Porque confiam nele. Amém. Eu vou deixar a playlist aqui no card. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.